Alô, pessoal! Já falamos sobre Ictil e hoje vamos falar sobre uma doença conhecida como Odinium, que é muito mais agressiva. Odinium é uma doença conhecida por dizimar aquários em poucos dias ou até mesmo poucas horas. Então depois da vinheta você vai saber tudo sobre esse outro problema que aterroriza a galera do hobby. Amilodinium ocelatum, esse é o nome do dinoflagelado causador da doença que nós conhecemos como Odinium. Na gringa, Odinium é conhecido como Marine Velvet, que traduzindo ao pé da letra significa veludo marinho. Mas por que veludo marinho? Porque um dos principais sinais da doença é um aspecto aveludado ou empoeirado na pele do peixe, como isso aqui. Mas essa doença é tão agressiva que em alguns casos o peixe nem tem tempo de exibir esse sinal. Isso porque o lugar preferido para o parasita infestar são as branquias do peixe. Em alguns casos, assim que você nota algo errado, o peixe acaba morrendo no mesmo dia. Então só o fato dele ficar muito ofegante sem motivos, perder o apetite, apresentar um comportamento letárgico ou ficar se esfregando nas rochas do substrato, já são sinais para o aquarista se preocupar. Quando o peixe já começa a exibir o aspecto aveludado com aquele monte de pontinho branco, é um sinal de que a doença já está em um estado bem avançado. Ah, mas por que o peixe morre? O peixe geralmente vai morrer por asfixia ou desequilíbrio osmótico, já que as branquias do peixe não vão conseguir excretar os sais corretamente. Antes de mais nada, vamos entender o ciclo do parasita, que é muito semelhante ao ciclo do parasita que causa ictio, que é outra doença bastante comum no hobby. O ciclo se inicia com o parasita no peixe, em sua fase trofonte, onde ele de fato parasita o peixe se alimentando de seus tecidos. O trofonte do amilodino é bem menor que o do criptocário, que é o parasita que causa o ictio. Ele resulta em pontos brancos bem menores e por isso o aspecto mais aveludado no peixe. No ictio, os pontos tendem a ser maiores e mais espaçados, mas não se engane porque a diferenciação não é nada fácil. Após um período que geralmente varia entre 3 a 7 dias, ele sai do peixe e inicia sua fase tomonte, onde se divide e produz entre 64 e 256 células filhas. E após essa fase, que pode durar por volta de 3 a 5 dias, o cisto eclode, liberando dezenas de parasitas em sua fase nadante e infectante, conhecida como dinósforo, que vão se anexar ao peixe e dar novamente início ao ciclo. Esses dinósforos podem continuar vivos e infectantes na água, procurando por um hospedeiro por vários dias, algo entre 6 e até mesmo 15 dias. Isso também o diferencia do ictio, onde a forma infectante vive apenas de 1 a 2 dias. Ah, Léo, não quero ter isso aqui, o que eu faço? Tenha uma quarentena! Vamos voltar novamente a esse ponto. É muito importante quarentenar seus peixes por pelo menos 20 dias antes de introduzi-los no aquário, preferencialmente usando alguma medida profilática. Já falamos bastante sobre isso nos programas sobre quarentena e ictio. Então, se você ainda não assistiu, acesse o link do nosso canal e assista. Ah, mas agora meu peixe já está com essa desgraça, o que eu faço? A forma mais usada para se tratar odinium é o tratamento com cobre em aquário hospital, já que invertebrados não toleram cobre. Quando eu digo invertebrados, eu me refiro a corais, camarões, estrelas, pepinos, paguros, quase tudo que não é peixe no aquário. O tratamento com cobre que você vai fazer contra odinium é praticamente idêntico ao tratamento para ictio. A explicação está bem detalhada no vídeo sobre ictio, então eu vou falar sobre ele aqui de forma resumida. Para assistir nosso vídeo sobre ictio, é só clicar no card que vai aparecer aqui em cima e eu vou deixar um atalho para ele no final do vídeo. Não esquece de assistir também o nosso vídeo sobre quarentena. Então vamos lá. Sempre que eu falar de cobre, eu vou me referir a Cupramine. O Cupramine é cobre ligado a uma amina, que o torna mais seguro, estável e menos tóxico aos peixes. Você vai precisar, além do aquário hospital e do Cupramine, de um teste de cobre. As marcas de teste que eu recomendaria e que eu sei que fazem a leitura correta do Cupramine são Sera, Red Sea e Siquem. Está parecendo merchan isso, né? Com o peixe no hospital, você vai seguir as instruções do Cupramine, que dizem para adicionar 20 gotas para cada 40 litros, esperar 48 horas e repetir a dose. Aí você mede e ajusta para a concentração desejada. A diferença no tratamento de ictio e odinio é que para combater o odinio, você pode manter uma concentração de cobre de apenas 0.1. E para ictio o mínimo seria 0.25. Eu recomendo você mirar a concentração em 0.3, para já ter certeza de que essas duas formas de parasitas vão ser eliminadas, até porque não é incomum confundir as duas doenças. A duração do tratamento pelas instruções do Cupramine é de 14 dias. Além do cobre, você também pode tratar o peixe com cloroquina. Não é muito comum o pessoal fazer, tá? Mas funciona. A concentração que você vai usar é de 15 miligramas por litro e deixar o peixe no hospital por um período de 2 a 4 semanas. E quando fizer TPA, tem que acertar a concentração do medicamento. Para retirar o medicamento da água, você pode usar carvão ativado. Inclusive, o tratamento com cloroquina tem nos chamado bastante atenção nos últimos tempos. Até por ser eficiente contra diversas doenças, e a gente vai fazer um vídeo sobre isso no futuro. Recentemente, temos visto muita gente falando sobre o uso de peróxido, inclusive no tratamento do amilodínio. Para quem não sabe, esse parece ser o princípio ativo do MEDIC, da Polip Lab. Existem estudos demonstrando um resultado interessante para esse produto, que é a ReefSafe. Mas antes que todos saiam correndo em busca dele, acreditando ser a solução de todos os males, sabe que o seu uso ainda é experimental e não é 100% garantido. Isso para odínio, tá? Para ictio, ele com certeza não vai ser eficiente em todos os casos, como já comentamos no vídeo sobre ictio. Então, aquário-hospital ainda é a melhor opção. Ah, Léo, mas e hipossalinidade? Hipossalinidade não é eficiente para tatá odínio. Já foram encontrados amilodínios vivos em salinidades tão baixas quanto 3 PPT, O que pode ser feito, caso o peixe esteja em um estado muito grave, é dar um banho de água doce nele, numa medida mais extrema para tentar aliviar o excesso de parasitas em suas blanquias e em seguida iniciar o tratamento com cobre ou cloroquina. A gente falou sobre banho de água doce no vídeo sobre ictio. Outra coisa importante para se lembrar, é que caso você tenha um surto da doença no seu aquário, seria interessante deixar o aquário sem peixes, já que os peixes são os únicos hospedeiros do parasita, por no mínimo 30 dias. Preferencialmente entre 60 e 90, devido a maior longevidade da forma infectante, para ter uma garantia de que todos os parasitas morreram por falta de hospedeiro e o sistema se encontra limpo. Mas, Léo, eu tive uma doença que matou a maioria dos meus peixes, mas não todos. Será que o peixe sobrevivente ficou imune? Ou será que não era odínio, porque eu ouvi falar que ele sempre mata todos os peixes? Apesar de altamente letal, o fato de peixes sobreviverem a um surto não exclui a possibilidade de odínio. Existe relato de imunidade adquirida ao amilodínio após exposições múltiplas subletais. Mas é um tipo diferente, tá? O peixe continua suscetível à adesão do dinóspero, mas o trofonte não cresce e se solta prematuramente. Ou seja, o parasita vai grudar no peixe, mas vai cair antes de completar essa fase. E saiba que a imunidade adquirida é específica ao parasita. Então, um peixe imune a icto não está salvo de odínio e vice-versa. E é isso, pessoal. Eu sei que vocês não suportam mais a gente falar sobre a importância da quarentena ou profilaxia antes de se colocar novos animais no aquário. Eu não estou suportando mais. Quando você compra um animal, seja de loja ou de aquarista, a obrigação de certificar que não vai levar pragas para o seu aquário é sua. A obrigação da quarentena é sua. A responsabilidade sobre o que acontece no seu aquário é sua. Ignorar isso pode acabar causando uma tragédia no seu aquário e aí só vai restar você tentar apontar os culpados por isso. Então vamos ficar atentos a isso. Um grande abraço e até o próximo Riff Show. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri